A primeira noite de apresentações musicais na Expoama é tradicionalmente marcada com a abertura do show gospel. Esse ano, o cantor Cleiton Queiroz marcou a apresentação nacional. Para nós aqui é de muita emoção, né? De gratidão. Estamos aqui muito felizes por mais uma vez estar participando da produção da organização da Noite Gosto Expoama. A gente hoje vai ter de renome o Cleiton Queiroz, né? Que é um cantor cego. É um cantor que traz um grande exemplo para nós enquanto ser humano, né? É um cantor que traz motivação, que traz fé. Antes do show principal, apresentações aconteceram no palco. Bandas locais e um grupo de coreografia que ensaiaram exaustivamente para o evento, preencheram a noite e encantaram o público. Então, hoje a gente temos aí cinco bandas, né? São cantoras locais. Nós temos um grupo de coreografia que também vai fazer a abertura do evento. E de antemão a gente já quer agradecer, né? O grupo SBT por estar aqui apoiando mais uma vez a gente, né? Agradecer a Positivo Eventos por acreditar no nosso trabalho, o sindicato, o Diego, que nos deu mais uma vez a gente estar fazendo essa parceria e deu certo. São dois meses aí de ensaio, até a madrugada, né? E para a glória de Deus. E a expectativa está a mil, principalmente para levar aí a palavra de Deus através da dança, que é uma arte aí que o Senhor usa para abençoar muitas vidas. O nome do nosso grupo é Grupo de Dança Despertai, né? No dia que nós começamos nosso primeiro ensaio ali, a gente já colocamos diante de Deus e foi muitas opiniões e graças a Deus nós escolhemos esse nome Despertai para despertar as igrejas, né? Para esse ministério, para esse chamado que é a dança. Inclusive, nós estamos aí, né? Quem quiser convidar a gente para poder participar, fazer uma ministração na sua igreja aí, nós estamos à disposição.